O motociclista fica gravemente ferido em um acidente no contorno norte aqui em Curitiba. Deixa eu acionar, Thaís Santana, porque é o seguinte. Ô, Tatá, primeiro bom dia, boa sexta-feira pra você, mais uma sexta-feira gelada. Agora, o que chama atenção nessa história é que no contorno ele bate num caminhão parado. E aí nem o motorista do caminhão conseguiu entender o que tava acontecendo. Bom dia, minha amiga. Sim. Bom dia pra você, Riva, pra todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira gelada. Um sextou bem frio, né? Pois é, esse caminhão apresentava problemas mecânicos e tava no acostamento ali do trecho do contorno norte, próximo ao viaduto do Manuel Ribas ali, quando foi surpreendido por essa moto que vinha e acabou não percebendo o caminhão e bateu em cheio na traseira dele. O motociclista ficou gravemente ferido, teve fraturas pelo corpo todo, foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. O motorista, como você bem disse, não entendeu nada do que aconteceu porque tava ali com sinalizado e tudo mais. O problema é que essa região costuma ser bem erma e também pouco iluminada, tem pouca sinalização ali, pouca iluminação. E isso pode ter sido um fator que agravou a situação. O pior de tudo é que ao bater na traseira do caminhão, o corpo dele caiu pro lado esquerdo da pista. E um outro veículo que passava pelo local não conseguiu frear e atropelou o motociclista. Como se não bastasse o impacto que ele sofreu ao bater na traseira do caminhão, ele ainda foi atropelado por um outro veículo que se evadiu do local. E por conta disso, muita gente ali, muitas testemunhas acabaram dizendo que o problema ali é a falta de iluminação, de sinalização, o local é bastante ermo e agora esse motociclista luta pela vida. Porque o estado dele é bem grave, viu, Riva?